Seis novos ministros tomam posse hoje no Palácio do Planalto e é pra lá que nós vamos agora conversar com o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia pra você. Olá Renata, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a transmissão de cargos de ministros está marcada para daqui a pouco, às 9 horas da manhã, e vai acontecer aqui no Palácio do Planalto, na sala de audiências. O presidente Jair Bolsonaro dará posse ao ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, e ao ministro da Defesa, Walter Braga Neto. E também ao ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, e a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também será simbolicamente oficializado no cargo, já que ele já assinou o termo de posse de forma reservada no último dia 23 de março. Isso mesmo acontece com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Gustavo Torres, e André Mendonça, que retorna à Advocacia-Geral da União. Ambos assinaram o termo de posse na última terça-feira. Renata, com você.